Olá a todos, meu nome é Jonathan Domparo Madureira, sou discente do curso de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Sol Egipto e Imo Curi. Este trabalho tem como título nanopartículas de cálcio verde baseadas em casca de ovo para aplicações em odontologia. Hoje em dia, muito tem esse interesse nas nanopartículas, devido às suas propriedades intrínsecas a cada uma delas. O nosso interesse com este trabalho não é diferente, mas é voltado principalmente para as nanopartículas de óxido de cálcio, já que apresenta características como elevada área superficial, diversos sítios ativos, além de um caráter antibacteriano que é essencial para o controle de micro-organismos. Isso quando a gente se fala em aplicações como o ramo da odontologia. Nosso objetivo, então, é desenvolver nanopartículas baseadas em óxido de cálcio pelo método de calcinação, utilizando como prepulsor as cascas de ovos de galinha, que muitas vezes são descartadas e não tem nenhuma utilização. A nossa metodologia, então, consiste na limpeza e moagem dessas cascas de ovos para obtenção do seu farelado. Esse farelado, então, composto principalmente de carbonato de cálcio, é submetido ao método de calcinação em uma temperatura de 700 graus Celsius, em tempos de 7 horas, 15 horas e 24 horas. Com a obtenção desse material calcinado, ele vai ser caracterizado por UV-Vis, espectroscopia no UV visível, FTIR, espectroscopia de infravermelho por transformador de Fourier, DRX, difração de raio-x, potencial zeta e microscopia eletrônica de varredura, o MEV. As análises adquiridas por UV-Vis demonstraram que essas nanopartículas obtidas pelo método de calcinação tiveram absorbâncias máximas em 270 nanômetros para todos os tempos de calcinação, 7 horas, 24 horas e 15 horas, e também não apresentaram nenhuma outra absorbância no espectro do visível, o que demonstra que foram nanopartículas extraídas ou sintetizadas pelo método de calcinação. O FTIR, por outro lado, nos apresentou bandas correspondentes para todos os três tempos. Ou seja, independente do tempo, não foi se extraído um material diferente daquele adquirido. O FTIR, então, apresentaram bandas relativas a ligações simples de CO, e uma banda mais intensa relativa a ligações de hidroxila, o que corrobora, com alguns argumentos da literatura, a série nanopartículas de hidróxido de cálcio, o que posterior foi comprovada pelas análises feitas por DRX, onde apresentaram picos referentes ao hidróxido de cálcio para essas nanopartículas. Deixando de contraprova, também fizemos o DRX do farelado da casca de ovo, que comprovou ser realmente carbonato de cálcio como principal constituinte, ou como único constituinte. Quando foi feito o potencial zeta, constatou-se que os valores de potencial zeta se encontram muito próximos de zero, o que proporciona que essas nanopartículas tenham um alto fator de aglomeração, o que foi comprovado pela Microscopia Eletrônica de Varredura, que nos apresentou uma imagem dessas nanopartículas muito aglomeradas, de certa forma, mas com uma boa distribuição. Deste modo, concluímos com o trabalho que, pelos resultados, obteve-se nanopartículas de hidróxido de cálcio, comprovando a possibilidade de extração de nanopartículas à base de materiais prepulsor verde, como é o caso da casca de uva de galinha. Essas são nossas principais referências. Deixo meus profundos agradecimentos ao grupo de pesquisa BIOCEM e Lesma, a FAPEMIC, a CAP, CNPq e o FBJM pelo suporte financeiro.